Música Salve galera, tranquilo, aqui quem fala é o Inei, bom É, hoje vai ser um vídeo doloroso pra mim, pra quem não gosta de gastar Robux também vai ser um vídeo muito doloroso Pra quem não tá ligado, eu já gastei bastante Robux no Anime Fighters, é, não tanto quanto algumas pessoas, claro Mas já gastei um pouco, eu gastei, sei lá, 52k de Robux, isso porque eu fui resetado, tipo, todos os meus bagulhos foram resetados por conta de um bug Mas, basicamente, hoje eu vou gastar todos os Robux que me restam nesse miserável jogo, antes do update Pra tentar pegar a merda do líder no meu personagem, o Demon Slime Atualmente ele tá com tanque, ele é o meu personagem mais fraco de passiva Então ele é o único personagem que eu posso roletar pra ver se eu consigo pegar uma passiva um pouco melhor nele No caso, o, né, o que a gente quer aí, que é o bagulho de time, tá ligado? Bom, cara, eu já fiz diversos vídeos desses, mas eu acredito que esse aqui seja o vídeo mais idiota que eu vou tá fazendo Porque depois disso eu não vou ter Robux pra nada, então vai ser meio foda, tá ligado? Mas, bom, cara, pelo entretenimento e pela força do time, né? Vamos lá então, uma equipe, select, amigão, velho Cara, vão ser 10 mil Robux roletados, velho 10 mil Robux roletados pra tentar pegar uma passiva, uma só, a líder 3 Claro que se vier outra passiva mais rara, eu mantenho e troco, tá ligado? Porque, bom, a mais rara até então que tinha vindo nele era tanque, nesse mesmo personagem aqui E, infelizmente, não é o que a gente quer A gente quer muito líder 3, tá ligado? Esse é o objetivo Ah, Rich 3 aí é foda Hell Farmas Cara, toda vez que eu jogo essa porcaria vem o Rich, cara Não é possível, mano Eu devo ter alguma... algum problema com essa porcaria dessa passiva, velho Toda vez vem... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Não, não Caraca, tava devagar, cara Tava devagar, mano Eu tava na beira do líder 3, velho Eu tava quase, mano Foi por muito pouco Ah, vai vir statical 1, velho Aí é foda Cara, quando não é pro bagulho parar, ele para Quando é pra ele parar, ele não para Cara, o jogo é muito desgraçado, velho Cara, é literalmente muito miserável esse jogo aqui, mano Já passou a ver em Ghostly Ghostly seria muito massa de mim Seria muito massa Porque é uma passiva que até agora eu não vi Eu já vi como funciona o Ace Mas eu não vi como que é o Ghostly, tá ligado? O Ace eu sei como é que é, tá ligado? Que o Ace eu sei que... Bom, ele... Todos os seus ataques, se eu não me engano, dá critical Então é muito roubado Líder 1, legal Cara, pelo amor de Deus, velho Pelo menos um líder, mano Pelo menos vem um líder 2, mano Nessa soletada Por favor, pra mim não passar vergonha, velho Vão ser 10k de Robux Não é pra qualquer um, não, mano Sério, não é pra qualquer um, não, mano É pra acabar com a sanidade mental de qualquer pessoa, velho Se eu gastar 10 mil Robux, não vier nada, mano É muito dinheiro, velho É muito dinheiro Não tô brincando É muito dinheiro 10 mil Robux, cara É muito dinheiro É como se eu tivesse queimando 600 reais nesse vídeo aqui, velho Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, cara Eu pensei que ia vir com Blessing Nossa, mano Cara, se vir com Blessing Eu já trocava na hora qual personagem ia pegar passiva Na hora, na hora, na hora Cara, eu acho que a líder 3 é a passiva mais difícil de vir, velho Seguida de Ace, tá ligado? Porque Ace até agora eu não peguei E todas as outras eu já peguei Literalmente Menos Ghostly, Ace e líder 3 Foram as únicas 3 que eu não peguei Eu já consegui pegar todas as outras Eu acho que até Sorcerer eu já consegui pegar Cara, não tem Sorcerer Ah não, Sorcerer eu também não peguei Foram 4 passivas que eu não peguei Eu consegui pegar Então Depois, depois eu vejo que eu consegui pegar Mas eu consegui pegar uma Algumas aras, né Solo de Gold eu consegui pegar, por exemplo Aqui, ó Eu consegui pegar Solo de Gold Solo de Gold Blessing Solo de Gold Blessing Eu não peguei Ace Ghostly, líder 3 e Sorcerer É, eu consegui pegar só uma De uma não, duas Consegui pegar duas das passivas Roletando Claro Roletando, né Roletando é outra parada, tá ligado? Eu já É outra parada Eu tenho um personagem com líder 3 Só que não foi roletando Caraca, no Reach 3, velho Não tem nenhuma alternativa Eu sabia que havia um Reach 3 ali Porque, cara Tinha dois Reach ao redor, né, velho Vocês falaram pra mim Que, tipo O jogo já Pré-deno Pré-deno Denomina Acho que é assim, né Tipo O jogo pré-fala Qual passiva você vai pegar já Se você quitar e aparecer no jogo Você vai ter aquela passiva, tá ligado? Tipo Não é como se Você estivesse roletando de verdade É como se você já clicou E a passiva já venha Basicamente isso Acho que vocês conseguiram entender Tipo A roletada é só visual, tá ligado? Seria da hora Se eu tivesse como ignorar Esse visual aqui, tá ligado? E só continuar roletando Que aí você não perderia tanto tempo, mano Porque roletar 10 mil Sorcery 2, que legal Caraca Da hora Vai dar mais dano no Ultimate Nice Não é o que eu quero É, literalmente não é o que eu quero Isso aqui serviria pra um personagem Robux Eu vi que tem um personagem Robux Como eu tava dizendo Que ele é muito bom de... Qual é o nome daquilo, cara? Ele é muito bom de... Ai, meu Deus Esqueci o nome Ele é muito bom de uma coisa Que eu esqueci o nome, cara Ele é muito bom de Ultimate, isso Que as Ultimates deles são bugadas Não sei quando isso vai ser arrumado E se vai ser arrumado Porém Esse Sorcery Faria muita história nele Tipo Um Sorcery 3 nele Faria muita história Ou todo mundo dele Acho que tinha Não sei se faria, não Pô, talvez Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, cara Por que, mano? Por que é tão difícil o jogo? Por que é tão difícil, mano? Cara, vão ser 10 mil Robux Não é possível que não venha o Leader 3 Ou alguma coisa rara Nos 10 mil Robux, velho Vem o Leader 1 Grande bosta De novo, mais uma vez Grande merda Cara, vão ser 10 mil Robux roletado, né, cara? Eu acho que todo mundo aqui Que gosta de ver roletando Deve estar muito feliz Porque, cara Vão ser muitas roletadas Ó, Strong 3 Legal, legal, legal Mas eu tinha tanque Então pra que eu querer Strong 3, velho? Literalmente Pra que? Não tem nem por que eu querer isso Eu tinha tanque, mano Pô Faz nem sentido eu querer essa merda Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Cara, que jogo miserável, cara Ele quer comer tua mente Não é possível, velho Caraca Mano, quer ver que eu não vou pegar o Leader 3 Vou pegar um Blessing Vai vir alguma coisa tipo Que eu não imaginava querer Tá ligado? Vem o Tiny Eu não sei o que Tiny faz Calma Falaram pra mim que Tiny é forte 250 bi Tiny ataca mais rápido, eu acho Não é o que eu quero não, mano 250 bi ainda é muito fraquinho, velho Tem outros no meu time Que já são mais fortes Tá ligado? Então já tem passiva mais forte Não é o que eu quero Mas é uma passiva melhor até Do que eu tava pegando antes Peguei o Leader 1 Nossa, nem o Leader 1 foi Foi Strong 2 Legal Cara, eu tô chutando Eu posso me ensinar com vocês Eu acho que nesses 10 mil O-Books Tem uma Eu acho que assim Na minha cabeça Tem uma grande porcentagem 1, vir nada 2, vir Ace Tá ligado? Porque Ace parece que é o que tá mais vindo, velho Então eu tenho uma leve impressão Que ou vai vir nada Ou vai vir Ace É um dos dois Tá ligado? Um dos dois Um dos dois vai vir Ou é nada ou é Ace Literalmente Ou é nada ou é Ace, mano Eu acho que vai ser isso Eu não tô acreditando que eu vou pegar o Leader 3 Pra ser bem sincero Se eu pegar o Leader 3 Isso é a melhor felicidade que eu vou ter Na minha vida Nesse jogo aqui Tá ligado? Vai ser a melhor felicidade que eu tive na minha vida Nesse jogo Porque Leader 3 Seria o meta Pro meu time ficar Tipo Meu DPC subir De tipo De 500 bilhões Pra sei lá 700 bilhões Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cara Que merda Quando Sabe qual é foda? Quando não é uma passiva rara Ele vai um pouquinho pra metade E aí ele mantém Aqui não é rara Tá ligado? Tipo ele vai Ele vai um pouquinho pra metade E mantém andar metade pra lá Agora quando é um bagulho raro Ele pega a metade pra cá Cara Isso é muito roubado, mano Isso é total muito roubado, mano Isso é total muito roubado Muito, muito roubado, velho Cara, mas isso aqui é minha última esperança Literalmente É minha última esperança, mano Cara, é minha última esperança Se eu não pegar nesses últimos meus O-Books Isso aqui eu não vou pegar nunca mais Essa merda, essa passiva, velho Ah, ó lá Tá vendo? Agora ele foi um pouquinho pra lá Ele pegou o Source 1 Tá ligado? Quando não é um bagulho raro E ele vai um pouquinho mais pra esquerda Ele pega Quando é um bagulho raro Ele tem que cair no meio, tá ligado? Ele não pode cair Nem um pouco pra direita Nem um pouco pra esquerda Ele tem que cair literalmente no meio Ó lá Vai pegar o Reach Tá vendo? No outro caso ali Ele pegou o Source Ele não pegou a passiva mais rara Ele pegou a menos rara Tá ligado? Então, tipo, é como se pro menos raro Tivesse, tipo, mais chance pro lado Meu Deus Já pensou eu caio naquele meio ali? Solid Gold e dois Ace Se eu caio naquele meio ali Tipo, mano Qualquer coisa que vier seria foda Tanto Solid Gold quanto Ace Seria absurdo Seria muito foda Eu poderia manter qualquer um dos dois Tá ligado? Qualquer um dos dois teria pra manter Cara, meu sonho é cair num meio assim Onde tá cheio de coisa rara, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Minha Poké Santa Caraca Caraca, moleque 370 Caraca, moleque Minha Poké Santa Caraca, moleque Caraca, maluco Meu Deus Cara, o que eu tiro? Eu acho que vou ter que tirar Blessing, né? Ou eu tiro Giant Eu tiro Blessing ou Giant Cara, eu acho que Giant é mais forte Tá ligado? Meu Deus Eu tiro Blessing ou Giant Pelo amor de Deus, galera O que eu faço? Porque Blessing é muito bom também Mas Blessing é mais fraco do que Giant no coisa Caraca, mas Blessing é rápido Cara, eu vou tirar Giant Porque Blessing é muito rápido Ó, vamos só comparar Só pra ver Ah, não tem nem como comparar aqui nesse mundo Calma, eu vou comparar no outro mundo Cara, eu acho que eu vou ter que tirar o... Eu vou ter que tirar o... O Giant, mano Porque eu acho que Blessing é mais rápido, não é? Não, o Giant é rápido também Calma aí, vamos ver se muda alguma coisa do Blessing pro Giant Porque o Blessing, olha a velocidade do desgraçado Onde ele tá aqui já? A velocidade do mate muda alguma coisa? Não Não, não muda nada Só muda que ele é mais rápido de Speed É irrelevante, eu acho É irrelevante É irrelevante É irrelevante É irrelevante É irrelevante Aqui, ó Só muda que ele é mais rápido de Speed Ele não é mais... Ele não é mais forte, tá ligado? Cara, eu acho que não, pelo menos Mas por que Blessing é tão raro, então E Giant é menos raro? Se, tipo... Blessing é melhor que Giant Na, tipo... Caraca, eu posso fazer uma merda muito grande Mas vai ter que ser isso Pode ser que eu esteja fazendo uma bosta muito gigantesca Mas vai ter que ser isso Pode ser Mas eu vou pelo nível de força do time, tá ligado? Ó, 360 350 Então ele é o meu mais fraco Vai ter que ser ele Meu Deus Cara, eu consegui pegar uma passiva rara com 4 mil Robux, cara Cara, por favor, mano Por favor, cara Por favor Por favor Me dá outra passiva rara Pelo amor de Deus Por favor, jogo Por favor Eu só peço isso Eu só quero a porcaria de um Team 3 Tá ligado? Só isso, mano Eu quero a porcaria de um Leader 3 Só isso, mano Só o Leader 3, mano Só não, né? Eu sei que é muita coisa Mas por favor, um Leader 3, mano Caraca, eu consegui pegar outro Solid Gold, velho Eu tenho dois Solid Gold no meu time Tipo, o bom Solid Gold é que ele é bom pra farmar Tá ligado? É, bom Era uma boa tirar o... Eu não sei entre o Blessing e o outro que eu faria Mas eu sei que o Solid Gold é muito bom pra farmar Então ele não tinha como arrancar do meu time Olha o Ace aqui Cara, pelo menos... Ó, a gente conseguiu pegar uma passiva rara em 10 mil Robux Não é uma má Não é uma má coisa, tá ligado? Não é uma passiva foda, foda, foda Não é uma passiva foda, foda, foda Mas é uma coisa boa, tá ligado? Já é uma coisa muito boa Era o Solid Gold Não é foda, foda, foda não É foda, né? O Solid Gold aqui ele é bem absurdo, mano Ele só não é o mais raro, né? Claramente O Solid Gold ele tá no mesmo nível ali do Leader 3 e do Ghost Acima dele, tipo, do mais raro de todos é só o Ace, velho Se eu conseguir pegar o Ace Eu vou tá pegando a passiva mais rara de todas do jogo Literalmente Se eu pegar o Ace vai ser a partida... Vai ser a mais rara de todas E se eu pegar o Ace e não pegar o Leader 3 Vai ser muito surreal Sério Vai ser total surreal, cara Vai ser muito, muito, muito surreal mesmo, mano Muito Totalmente muito surreal Se eu pegar o Ace e não pegar o Leader 3 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não 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 Cara Não Ah, velho Que jogo miserável, cara Caraca Foi tão perto, mano Caraca Foi tão perto Eu tava, tipo, do lado, mano Eu tava muito perto, cara Eu tava muito perto, mano Aí já não veio nada Eu tô ligado Pô, olha o tanto de Strong 1, velho Nossa, eu tava tão perto, mano Caraca Eu vi a luz no fim do túnel, mano A luz apagou Na hora Literalmente A luz apagou muito rápido, velho Strong 3 Cara, a luz apagou muito rápido Eu vi a luz no fim do túnel E ela apagou, tipo, na velocidade da luz Literalmente Era a luz que apagou na velocidade da luz, cara Caraca, mano Meu Deus, velho Pelo amor de Deus Por favor Por favor Por favor Por favor Não Collector, não Caraca Collector Faz isso comigo, não, jogo Sério, por favor Me dá a merda da passiva que eu quero, cara Eu só quero pegar a porcaria do Leader 3, cara É só isso, mano É só o Leader 3 que eu quero Eu não quero mais nada Eu não quero Solid Gold Eu não quero Ace Eu não quero Blessing Eu quero Leader 3, cara É só isso que eu quero, mano Eu só quero um simplesinho Leader 3, velho É só isso que eu quero Eu só quero só o Leader 3 Nada mais, mano Cara Olha ele aqui, ó Bem do lado Bem ali do ladinho Não tão do lado, né Mas tava ali Dava pra ver ele, tá ligado Cara Mano Se eu conseguir cair no meio de várias Onde tem uma rara Vai ser muito místico de novo, velho Meu Deus Ah, genios Nem pra dar dado tática Ou pra ser menos mal, né Tipo Pra dar uma upada no meu emocional, tá ligado Cara Por favor Só me joga no meio Onde só tem um monte de rara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, oletada Leader 2 Leader 2 Leader 2 Não é de todo bom Mas não é de todo mal também Nosso DPC com isso aí Ficaria 609 bi Mas originalmente é 492 Então Não, tá ligado Não Não, não Eu não vou desistir, cara Vai ser até o último Robux Vai ser literalmente até o último Robux Hoje eu vou até o último Robux, mano Até onde eu ver que não dá mais pra ir, mano Eu vou literalmente até o último Robux Eu vou até o último Robux Não vou desistir Eu vou até Mano Eu vou fazer tudo que eu puder fazer Eu vou até o último Robux, mano Eu vou literalmente até o último Robux, velho Eu vou conseguir uma hora ou outra Eu vou conseguir, mano Não é possível que não venha o Leader 3, cara Não é possível, mano Cara, outro Leader 2? Não Colete, colete Cara, não é possível, mano Vai ter que vir, cara Tem que vir essa merda Essa merda tem que vir, mano Caraca, cara Mano, eu tenho 3.800 Robux Quem acredita? 3.800 Robux é basicamente Quase umas 30 roletadas Jesus Jesus Não Cara, de novo isso, velho De novo isso, mano De novo isso, cara De novo isso, não, mano Isso é um teste no coração Essa merda Não veio nada Ai, deixa eu beber água Que eu tô ficando louco já, velho Beleza, agora é a hora da verdade É o seguinte Adriel, coloca isso aqui Em velocidade máxima E a gente vai ver O que a gente consegue pegar Tá ligado? Ó, peguei time Já chegando perto Beleza, Adriel Você vai colocar tudo isso aqui Em velocidade máxima agora, mano A gente vai ver Se vai dar certo ou não Vocês vão ver em velocidade máxima isso Se der certo Nada do vídeo vai tipo Bum, parar Se não der certo Significa que deu muita bosta Tá ligado? E que eu perdi todos os meus O-Books Nesse jogo desgraçado Cara, eu espero que dê certo, mano Sério, eu tô rezando Pra dar muito certo, mano Porque, velho Vai ser foda isso aqui Vamos lá, amigos São as últimas duas roletadas, cara Todos os meus O-Books Literalmente Todos os meus O-Books Todos, todos, todos Todos os meus O-Books Todos, todos os meus O-Books Já eram Essa aqui é a última roletada Essa aqui é a última roletada, cara É a última É a última roletada Vamos ver o que vai vir na última roletada Meu Deus Vem o Tático Poxa, cara Poxa, cara Velho, a única coisa que eu posso equipar agora é ela Que aí meu DPC continua em... Meu DPC cai, ó Tá, eu tenho dois Solid Gold Um Giant Um Giant Um Tank Strong 3 Mas o Leader 3 Que é a passiva que eu precisava Eu não consegui pegar, cara Foram literalmente todos os meus O-Books Todos, olha só O-Books Pente... Ah, ainda não saiu Tá bugado, ó 52,7k Mas se for colocar aqui Ó, já não tem mais nada Ó Cara, nem Shard Row eu posso fazer porque não tenho Shard Tudo isso pra tentar pegar o Leader 3, galera E a gente não conseguiu pegar o Leader 3, cara Essa passiva é definitivamente muito impossível, véi Ela é muito impossível, mano Essa passiva é muito surreal de pegar, cara Ela é muito difícil Eu queria pegar ela antes do novo update Mas eu acho que não vai ser possível, mano Pra ser bem sincero Eu acho que não vai ser nada possível pegar ela antes do novo update, cara Ela é muito difícil, mano Muito, muito, muito difícil mesmo, véi Bom, eu não sei se eu fico feliz ou triste Porque eu acabei pegando o Solid Gold no meu Slime Então... É... Bom, ele ficou mais forte, tá ligado? Mas não era muito bem o que eu queria Eu queria pegar, tipo... Poxa, o Leader 3, tá ligado? E não sair do Blessing pra um Tático Pois é, pois é Nem sempre dá pra ter sorte, né, cara? Bom, pelo menos meu DPS agora tá voando Meu Raiders foi 51, mas agora sem Double Ah, não, tá com Double É... Bom, vejo vocês no próximo vídeo Falou E... Bom, acho que eu vou continuar guardando dinheiro aqui agora Pro próximo update Não vou gastar nessa daqui mais, não Porque eu vi que Secret Shine vai ser muito difícil de pegar E, tipo... Pegar a porcaria da passiva tá mais difícil ainda, cara Cara, que passiva difícil de vir, velho Mano, muito difícil Ela não parece que é aquela porcentagem Ela parece que é uma porcentagem menor, tá ligado? Porque ela... Mano, eu vejo que tem mais chance de pegar a Ace Que é uma porcentagem menor do que pegar ela, cara Não sei porquê Eu acho que deve ser coisa da minha cabeça Bom, fui! E aí